Ambientalistas da organização Sea Shepherd denunciaram nesta segunda-feira a matança de baleias em um santuário no Oceano Antártico. Os ativistas que defendem a conservação de seres marinhos divulgaram imagens de três baleias mink de pequeno porte mortas em uma embarcação japonesa. Segundo o grupo, um quarto animal da espécie era abatido dentro do navio no momento em que o vídeo foi feito. A gravação mostra sangue por todos os lados. De acordo com a Sea Shepherd, a carne dos bichos foi descartada e os restos jogados no oceano. A caça comercial de baleias é proibida no santuário desde 1994, mas os baleeiros usam a pesquisa científica como argumento para a prática.